Olá meus amigos e amigas que acompanham o nosso canal, olá pra você que já está ligado acessando as notícias aqui comigo, as principais informações referente ao INSS e ao seu benefício. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, estamos chegando hoje trazendo últimas informações pra todos vocês que nos acompanham nesse final de semana, últimas informações, movimentações em Brasília e uma novidade maravilhosa acaba de sair para todos os aposentados do Brasil, nós acabamos de receber agora a notícia que todo mundo estava esperando, uma notícia realmente maravilhosa que pegou todo mundo de surpresa, editor pode colocar na tela aí pro pessoal acompanhar comigo, pode comemorar, vem aí benefício em dobro do salário, pra você que está precisando de uma grana extra, de um dinheirinho a mais, acaba de sair essa informação direto do Congresso Nacional que deixou todos os aposentados felizes demais, benefício em dobro, grana extra e eu vou passar todos os detalhes desse projeto, quando é que você vai poder pegar e resgatar aí esse benefício em dobro pra você aposentado e pensionista. Além disso, a gente vai acompanhar juntos também as últimas notícias referente à revisão da vida toda que pode agora, pessoal, aumentar em até mais de mil reais o seu salário. E claro, quando se trata de dinheiro, você precisa acompanhar até o final pra descobrir todos os detalhes e claro, eu vou te dar todas as informações que você precisa saber pra sair daqui muito feliz, muito bem informado então com essas novidades. É só você acompanhar até o final, fica comigo, vamos conferir essas notícias juntos e claro, eu quero já agradecer a todos pela presença novamente, você que está diariamente ligado aqui com a gente, você que chegou agora também, aproveita pra se inscrever no canal e acompanhar todos os dias com a gente as últimas informações. Editor, pode soltar a vinheta de abertura, você que está aí do outro lado, não sai daí e vamos para as informações. Certo, meus amigos, estamos de volta prontos para iniciar mais uma live e mais um boletim informativo recheado de notícias e informações importantíssimas. Vamos lá dar início às principais informações da nossa semana, finalmente uma notícia boa, dinheiro extra para aposentados e pensionistas, nós vamos começar falando já sobre esse assunto, mas antes eu tenho um recado extremamente importante aí pra você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas do mercado e o melhor atendimento para empréstimos consignados, acesse o link aqui na descrição ou no primeiro comentário que vai estar fixado no link e se você clicar, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a, como eu falei, taxa de juros e atendimento, tá certo? Não perca tempo e aproveita que essa oferta é exclusiva para vocês que são inscritos aqui do nosso canal. Você aí está precisando de uma grana extra em 2023? A gente vai acompanhar aqui o benefício em dobro que vai pagar um salário dobrado no próximo mês de janeiro para aposentados e pensionistas. Você vai acompanhar agora essa informação, olha só na tela. Benefício em dobro, salário dobrado. Os cidadãos brasileiros têm sofrido muito com a crise que vivemos no país e sofrem ainda mais em janeiro de cada ano por causa dos impostos devidos no início do ano e os pagamentos de dívidas feitos no mês de dezembro. Visando ajudar os aposentados e pensionistas no mês de janeiro, foi criado então um novo projeto de lei, o Projeto 809, de autoria do deputado Antônio Furtado. Dessa forma, o projeto visa solucionar esse problema. Em janeiro, os brasileiros poderão retirar a sua espécie de pensão ou salário dobrado, conhecido então como benefício duplo, renda dupla, salário duplo ou benefício duplo. Esses são os apelidos que foram dados ao projeto. O projeto funciona como um empréstimo consignado, mas sem juros, que irá deduzir então o valor das próximas 11 parcelas sem pagar nenhum custo adicional. Vou explicar todas essas informações para vocês detalhadamente, tá bom? O dinheiro vai poder ser usado como empréstimo sem taxas ou juros extras. E uma vez que ele é pago, uma vez que o aposentado quita, você pode usar o adiantamento novamente no próximo mês de janeiro. E olha que interessante, meus amigos, o projeto vai beneficiar os aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS em geral, né? BPC Loas, servidores públicos ativos e inativos, militares ativos e inativos, e também os beneficiários do programa Auxílio Brasil terão direito ao benefício em dobro, tá? E olha só agora, pessoal, olha que importante essa informação, é muito bom a gente saber como é que está o andamento. E a tramitação do projeto, o projeto do salário em dobro, que é o PL 809, já está aprovado então na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E passa agora para a Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Finanças e Tributação e também para a CCJC, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Ou seja, minha gente, ele está percorrendo agora o seu trâmite legal ali dentro do Congresso Nacional. Já tivemos então, graças a Deus, como vocês podem acompanhar a aprovação do projeto em uma das comissões. E agora, assim que tivermos novas notícias, a gente traz aqui para vocês ficarem sempre atualizados, beleza? Vamos agora passar para a próxima notícia, últimas informações sobre a revisão da vida toda. Acaba de sair agora direto de Brasília. Valor da aposentadoria vai aumentar por conta da aprovação da revisão da vida toda. Isso acontece por conta das contribuições de antes de 94 que agora entram para no cálculo do benefício. Uma ótima notícia para os aposentados e pensionistas, tá bom? Olha só, pessoal, acompanha comigo na tela. Essa vitória dos segurados do INSS foi adiada pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que no plenário virtual a procedência da ação já havia sido garantida. O placar havia ficado entre 6 votos a favor da medida e 5 votos contra. Mas, para que seja alterada essa vitória, o ministro Nunes Marques pediu o destaque do plenário virtual para o plenário físico. Para o Supremo, se o plenário virtual fosse, então, do plenário virtual para o físico, os votos deveriam ser refeitos. Então, ia começar do 0 a 0 de novo, tá? Desse modo, tudo iria começar do 0 novamente. Mas, não foi o que aconteceu. Os aposentados seguem na frente da disputa. O plenário foi virtual mesmo, então, continua 6 a 5 para os aposentados. E eu vou explicar tudo para vocês agora. Olha só, começando pelo início mesmo, tá? O que é a revisão da vida toda? Para quem não sabe, a revisão da vida toda tem o objetivo de beneficiar contribuintes da Previdência Social que juntaram contribuição antes do ano de 94. Vale lembrar que, além de ter contribuído no período mencionado, o segurado não poderá ter aposentado a partir do ano de 2019. Ou seja, vale para quem contribuiu antes de 94 e se aposentou antes de 2019, tá bom? Antes de 2022, o cálculo que era feito para chegar ao valor do benefício ainda não levava em conta as contribuições de 94, fazendo com que, assim, muitos aposentados se sentissem realmente injustiçados, tá? Dessa por quê? Porque o salário dos aposentados tende a subir com essa nova contagem, né? Se não contabiliza as contribuições de antes de 94, o seu salário vai ser menor. Mas alguns especialistas dizem agora que os maiores aumentos vão ser pagos para aqueles que tinham um salário alto antes de 94 e, dependendo do valor que era recebido, a alteração pode ser muito baixa também, tá? De qualquer modo, é muito importante que o segurado faça essa revisão para ver qual vai ser o reajuste dos valores do seu benefício. E agora, olha só, tem alguns estudos que estão sendo feitos a partir dessa revisão da vida toda que estão apontando um aumento de até 4 vezes no salário do beneficiário. Pensa só, pessoal, se você recebe um salário mínimo e tem direito à revisão da vida toda, você vai receber, então, mais de R$4.500,00, caso for aprovado, caso você tenha direito, tá? Então, alguns estudos que estão sendo feitos estão apontando um aumento de até 4 vezes no salário ou um aumento de 30% no valor do benefício. Desse modo, se o aumento do salário for um total de R$1.000,00, possibilitará empréstimos de até R$12.700,00, sendo que as parcelas do empréstimo poderá ser dividida em até 84 vezes. Então, caso for aprovada a revisão da vida toda, não vai beneficiar somente em um aumento salarial e em pagamentos retroativos. Você vai conseguir também mais margem, né? Uma maior margem para a contratação também de empréstimos consignados. Isso, com certeza, pode ajudar muita gente que acompanha aqui no nosso canal que vai saber utilizar com inteligência esses aumentos, tá? Mas fiquem tranquilos. Conforme os dias vão passando, a gente vai atualizando vocês. Cada nova informação que sair, eu atualizo. Eu trago aqui com todos os detalhes para deixar sempre você bem informado. Beleza, meus amigos e amigas? Essa foi a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que acompanharam aqui até o final. Peço para que você que está aqui agora, ao vivo, me ouvindo nesse momento, no final da live, se você ficou até agora, compartilhe essas informações, compartilhe o nosso boletim, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalhe isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos dos aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês. Não perde tempo, já se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, fica ligado porque logo mais, daqui a pouquinho, estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado a todos, um forte abraço para vocês e nos vemos na próxima live. Até mais, pessoal!